Gente, eu vou cantar uma música que eu vi aqui no YouTube. Olha, eu não quero estragar nada, mas eu gostei muito dela, que eu até gravei ela. Sério, por favor, quem tá assistindo? Eu não sei o que acontece se eu falar alguma coisa de alguma pessoa. Nada a ver, nada a ver. É, nada a ver. É, não quero, eu tô com medo. Tô com muito medo. Não vou cantar! Não vou cantar! É, não quero, eu tô com medo. 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 Tchau! 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 Eita!